Hoje finalmente começa a minha jornada no mundo aqui do Minecraft Porém nesse mundo tem heróis E nesse mundo há diversos monstros muito poderosos e bizarros Sim galera, finalmente estamos em mais uma jornada de heróis Estamos no mundo de super heróis E como vocês viram aí no início A nossa jornada de heróis vai ser bem complicada e divertida E aqui estamos no spawn, onde tem várias informações Aqui na frente tem a Takagi-san Que dá o meu kit inicial E eu não vou falar nada, não tenho nada a ver com a Takagi-san Salve meu cria, pegue seu kit inicial comigo E agora é só eu pegar o meu kit inicial com ela Que é um machado, pães e também uma mochila Perfeito galera, agora eu estou com a mochilinha nas costas Só faltou um radinho na cintura, hein Eu quero ver quem entendeu a referência Eu entendi a referência E aqui na frente tem a Mai Sakurajima Que é nada mais nada menos do que a vendinha do perigo Ela vende 5 diamantes por tutridium e 5 diamantes por iridescente Para quem não sabe, esses minérios servem para eu conseguir fazer o meu herói E aqui na frente tem mais informações Que no caso são as máquinas que eu preciso fazer para estar fazendo algum super herói Ou seja, de qualquer jeito eu vou ter que minerar muito Então eu já vou aproveitar que eu tenho um machado E vou pegar muita madeira para ir minerar Prontinho rapaziada, já tem algumas madeiras comigo E agora eu preciso encontrar uma caverna para estar indo minerar E olha só o que eu encontrei rapaziada Aqui na frente já tem uma mega ravina Onde eu posso conseguir muitos minérios Tá, agora eu tenho que só tomar cuidado para descer, né E eu já estou vendo que tem vários super minérios Vou pular aqui na água E... Boa! Consegui! E agora eu vou fazer uma crafting table E fazer uma picareta Para desse jeito aqui eu começar a minerar O bom é que nessa caverna tem muitos minérios Então vai ser bem de boa para eu estar conseguindo pegar tudo E a única coisa que eu estou procurando é para ver se eu acho algum super minério, galera Porque se tiver um super iron ou super alguma coisa é bem útil Cara, e você? Aqui, ó Aqui atrás, aqui, ó Estou com a água Ô, e aí, meu parceiro? E aí, eu vi você chegando ali, velho Caraca, hein Essa ravina aqui é milagrosa Abençoada, né, cara? Olha o que eu achei Deixa eu ver Uou, diamante! Aham, eu nem consegui pegar tudo, velho Eu deixei lá, se você quiser Nossa, é óbvio que eu vou pegar E aquela fornalha é sua? É, é a minha, é a minha Você me empresta? Inclusive está ali do lado, pode usar Ô, uma coisa que a gente vai precisar muito, cara É titânio, você acredita? Ô, eu acho que eu consegui Só que eu não consegui pouco Eu consegui só dois É, tem que ver se a gente consegue o super titânio, né? Uhum É isso eu não achei ainda, não Mas se liga O quê? É aqui embaixo, ó Olha aqui Eu deixei até uns blocos Nossa, eu estou vendo É um monte de super diamante, cara Tem desse lado aqui também Aí você vai lá, se quiser Nossa, lá eu não vou não, hein Lá está uma caveada É, nossa, perigoso, velho Eu não tive coragem de ir lá também, não Eu não sei se você chegou a ver, mas você viu que tem uma vendinha, sei lá, perigosa Perigosa Então, eu vou te dar uma dica Vai lá no SPAW e vende seus diamantes Você vai conseguir muito iridescente e tutrídio Beleza, mas pra que que isso serve? Pra fazer qualquer herói você vai precisar disso Caraca, então, já vou aí Então, se você quiser pode até ficar aqui com meus trecas aí Eu estou subindo lá Nossa, eu vou ficar mesmo, cara Muito obrigado Nada, falou aí pra você Boa aventura É, nós, falou Que isso, rapaziada O Emerson é mó gente boa Já que ele deixou pra mim, eu vou aproveitar mesmo Então, eu comecei a minerar Sem perder tempo Até porque o quanto mais minérios eu conseguir Mais heróis eu vou estar conseguindo fazer E mais rápido também Então, eu não podia estar perdendo tempo, né? Bom, rapaziada Depois de muito tempo Eu finalmente terminei de minerar E se liga no resultado Sim, galera Eu consegui bastante coisa Eu acho que agora finalmente Tá na hora de eu voltar lá pra cima Eu só tenho que tomar cuidado pra ninguém me derrubar Mas como tá de dia Vai ter poucos mobs Então, eu acho que eu consigo subir numa boa Ainda mais se eu for ligeiro assim Do jeito que eu tô Eita Só porque eu ia falar que eu tava ligeiro Eu fiz algo desse tipo Meu Deus do céu Mas eu finalmente consegui chegar aqui na superfície Agora eu quero ver se eu já consigo fazer As máquinas de fazer herói ou não Eu só tenho que tomar cuidado pra atravessar esse rio Porque tem uns jacarés aqui esquisitos Boa, consegui Agora eu vou aproveitar que eu tô próximo do spawn Vou colocar aqui pra esquentar os meus diamantes E se liga no tanto que vem com apenas um, galera Sim, é muito diamante E agora eu vou vir aqui na vendinha E vou comprar tudo de tutrídio Boa, consegui comprar seis E vamos ver se eu já consigo craftar as máquinas Primeiro eu vou precisar esquentar algumas pedras Coloco as lajes aqui O tutrídio aqui Aquarting table Um bloco de pedra E agora é só fazer assim com ferro E fiz a suíte database Pra fazer minha próxima máquina Eu tenho que fazer dois blocos de titânio Boa E eu também preciso pegar uma areia Pra transformar ela em vidro Prontinho E desse jeito aqui Eu faço a minha suíte five crater E agora só tá faltando meu pendrive Que é feito com titânio Ferro E redstone Só que é bem simples de fazer, galera Eu faço isso daqui E prontinho Tá feito o meu pendrive Desse jeito eu já consegui as três máquinas Que eu preciso Pra tá fazendo algum super herói E agora o meu próximo objetivo É conseguir fazer o meu primeiro herói Vamos colocar aqui no chão E vamos ver qual eu posso tá fazendo Ó Isso aqui é dome-aranha, galera Tá, eu tenho que liberar isso daqui Boa E pra liberar isso Eu preciso de apenas um iridescente E eu posso comprar esse iridescente Aqui na nossa vendinha Vamos comprar alguns, galera Pronto, seis Agora vamos fazer isso Ó O que que tá precisando? Ué, não tá dando pra fazer Ah, eu tenho que liberar isso É, galera Eu não tô conseguindo liberar o Homem-Aranha Por algum motivo Então eu vou ter que fazer outro Ah, não Mentira Mentira, galera Isso daqui só pode ser mentira, galera É apenas dois tutridium E um switch curry E o switch curry é bem fácil de se fazer Meu Deus E eu finalmente consegui, galera Eu consegui fazer o meu primeiro herói Eu não sei se isso é um herói Uma armadura Sei lá do que você pode chamar Mas está feito o meu agente Perry Vamos pegar ele aqui Meu Deus do céu E toma Nossa Ele não me dá nenhum efeito Oh Eu tenho um super pulo Eu acho que eu fiquei um pouco mais forte com ele Mas eu não tenho nenhum poder Vamos ver quais heróis mais eu posso tá liberando Olha Tem diversos heróis aqui, galera Poxa E tem uma fada aqui Que isso Agente Perry muito rápido, galera Nossa senhora Olha isso E eu vejo que ali na frente Tem alguém fazendo um herói Não Ah, foi hipermaldito Por que isso sempre acontece comigo, galera? Mas ele tá fazendo algo familiar Ah, mentira Não creio Eu preciso falar com ele Ora, véi Oh, gostei dessa máquina, hein Eu também gostei desse herói, hein Que que é isso? E o que que é isso, véi? Nem a pau Não acredito que isso é um Perry também Eu vejo que é Vejo não, né Eu vi que a gente pensa igual, então, né Meu Deus, véi Calma aí Como é que eu faço agora, hein É só equipar ele Como se fosse armadura Ele fica no peitoral Ah, no peitoral? Corre com ele Deixa eu ver Tá, eu sou Mano, eu sou um Perry Ué, eu não contei essa velocidade toda É, você tem que apertar o Ctrl, né Pra correr Mas eu tô apertando aqui, ó Você tá com fome? Não Certeza? Eu vi com um Perry com um problema, mano Não, você corre Eu acho que você também pula alto Você consegue pular alto assim? Aqui, não Meu Perry é danificado Eu quero outra Não, não é danificado, cara Eu acho que você só não tá conseguindo usar seus poderes Ah, porque eu tava com armadura Caraca, véi Tá vendo? E esse rabinho aqui, ó Nossa Não, eu vou ter que tirar minha bolsa, véi Mas eu não tenho rabinho Como é que faz o rabinho? Pior que você... Eu acho que tem, cara Olha essas costas Ah, isso aqui é um rabo Nem a pau Isso aqui é um rabo É um rabo todo feio Mas, Herbert Eu quero te amar pra uma coisa, mano Ok, valei Você acha da gente fazer, tipo, uma cidade dos heróis de armadura ou algo do tipo? Cidade do Perry? Pode ser também Mano, eu vou fazer a empresa do malvado lá, mano Gostei, mano Gostei, gostei Pode contar comigo Eu vou fazer o prédio dele Então, vamos fazer, tipo, sei lá Uma vila, uma cidade, alguma coisa? Beleza Vambora, vambora Ah, então fechou Você é a primeira pessoa que eu convido E, ó, tapinha de irmandade É patinha do Perry, né, mano? Patinha do Perry Patinha do Perry É nóis, mano Qualquer coisa é só você me chamar Demorou, falou Falou Que isso, rapaziada Ele realmente fez o Perry, mano Bom, mas o meu plano de literalmente fazer uma cidade Uma vila Ou alguma coisa assim pra heróis É verdadeiro E eu vou colocar ele em ação Até porque a nossa jornada aqui no mundo de Horaes Pau Está apenas começando E eu vou colocar ele em ação